Cara, e na época da Cade Uma coisa que marcou o E-Sports Foi a vinda do Suno e do Winged Tipo, nunca tinha vindo um coreano Jogar LoL aqui E a Cade pegou e falou assim Mano, trouxeram dois coreanos Tipo, é referência no LoL Em gameplay e tudo mais Só que aconteceu o que acontece com todos Quando eu venho pro Brasil O que que acontece? Ué, ficar brasileirado Vai pra farra? Tudo É a aura, mano Não tem como Fica brasileirado Porra, é a aura, mano Tá lá na Cade Porra, lembra de jogar da Cade? Como é que era? Putaria? Não putaria de tipo Caralho, mulher, os caralhos Putaria era a doideira máxima Aí chegava lá, pá O cara com G ali com as mulheres Que você tá Do nada, as mulheres gritando A gente aqui na sala de treino Pô, chegando As três mulheres Começava a falar alto pra caralho Eu, porra, meu irmão Que porra é essa aí? E o maluco era praticamente Era o melhor amigo do dono do time Eu arrumava a cor naquela porra Sim Mas o bagulho era a doideira máxima, mano Era os caralkade Você lembra? Caralkade era legal, hein? Caralkade Que saudade, mano Mano, reunia a galera E assim, não tinha uma falsidade ali Tava todo mundo que se gostava, né? Sim, sim, era maneiro Era legal, hein, mano A gente ia naqueles karaokê Karaokê de privado, mano Que era Bom Retiro Bom Retiro Era Não, tinha os privados E a gente ia nos Bom Retiro Que era fechadinho Era o que? Coreano? Era, né? A gente tomou a soju, sei lá Vinha aquelas garrafas esquisitas lá Nossa senhora Já peguei pra ver a conta Do que deu uma vez ali Meu amigo Não, mas a galera daqui a gente pagava, pô Óbvio que pagava Mas Pagava No cu de alguém entrava Entrava Tipo assim, eu lembro que, mano Quinze mil reais fácil Na ali Caralho, era muito tenso, mano Pra gente ir umas quinze Pessoas Nossa Saiu dos campeonatos Puta Chegava lá a galera Os organizadores da Kate Não era todo dia também, né? Não, não era Tinha que ganhar Tinha que ganhar A gente torcia pra ganhar Pra ter a festa Deixa eu falar um negócio do TT Eu lembro que eu te levei uma vez Você era da Penn Aí tava tendo um churrasco Lá na Na Kate Daí eu peguei e falei assim Mano Os caras Eu, 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 tipo A gente era próximo Daí os caras pegam Falam, ah, convida o TT aí Eu falei, pô, convida ele E você aceitou Você lembra disso? E aí você foi, mano Mas foi onde? Na GH Foi, a gente foi pra Primeiro pro prédio Do André E depois teve Rolou o Karalcade A gente estendeu no Karalcade E aí você começou a ficar Aí a galera te conheceu Direito Todo mundo ali Taquecha Essa galera toda Não é isso? Foi antes de eu ir pra Kate? Então foi Daí você foi depois, mano Rolou o Pote ali, será? Eu acho que o Pada, mano Ele ficou muito puto na época Comigo por causa disso, velho Porque daí passou um tempo Os caras falaram Pô, o TT é mó da hora Não sei o que lá Daí depois passou um ano Você tava na Kate, velho Caramba Você aliciou o PT pra Kate Não, eu não aliciei ninguém Eu só fiz Eu só fiz Mano, por que que você Por que que ele tá no time E ele não pode ir na festa de outro, velho Isso daí não existe, velho É que, mano A Pen e a Kate Era fechada A Pen era uma parada Eu sentia que era uma parada Mais profissional ali Eu sentia que quando eu tava na Pen Eu era muito, caralho Só jogo Vai focar aí nessa porra E a Kate eu sentia mais contraído Tá ligado? Por conta dos donos também A gente era mais próximo Tá ligado? Porra louca É A gente fazia umas merda É, né Era louco Mas as duas eram muito bom Eu lembro que quando a gente peguei Não, pô, comecei a namorar Em 2013 Em 2013, então Só que daí eu te lembro Você entrou na Kate Eu vim pra São Paulo Já comecei a namorar Não, é que eu tive que ir na casa dele Os caras falaram Doírus, você convida o TT Eu convidei Ele falou, passa aí Aí eu peguei Fui lá e peguei ele Pô, tá maluco Não fazia porra nenhuma Era só me chamar E quando ele chegou lá Ninguém acreditou Quando ele chegou lá Ninguém acreditou Os caras, caralho Ele tá aí mesmo Não sei o que lá Aí a galera começou a conversar E tal E, mano Ficou de boa Os caras viram que ele não era esse monstro Que todo mundo via na internet Que ele não conversava nem nada Ele tava de boa Fiz uma maior resenha legal, velho Aí só que passou um ano Ele tava na Kate Caralho, esse bagulho aqui é muito bom, mané Os caras vão pra cara o quê? Não sei o quê? É, então A Ben A Ben ali na época Tinha só o Magnão Que era pra mim Um dos melhores Tinha os caras que eles Do São Paulo, velho Ou ele tá até hoje, mano Ele tá até hoje Que depois ele começou A fazer sushi também, né, velho A gente comeu Esse giz aí Depois da final Mano, o Magnão é foda Ele é muito bom Só que assim Daí, cara A Kate Os caras extrapolavam Acho que assim Pra carreira do jogador Não era tão bom fazer, né Fazer aquela Tipo, fazer os roleplay Tudo, né, velho Era começo de tudo Não tô julgando um comportamento Tanto que Acabou, né É, acabou, velho Que não tá no law aí mais É verdade A gestão é muito importante Você ter uma gestão, né, velho Sei lá, não Eu não tô aqui Pra falar mal de ninguém Não, sim, sim Tipo Gosto bastante do Edu Do André Que é Não sei se eles são Donos da Daquilo Eu nem escuto mais Falar daquilo direito Eu nunca mais O Edu, sim Parece que ele tá Ele tá indo muito bem Com Free Fire, etc Mas assim, o André, mano Outro dia eu perguntei pra galera Mano, cadê o André, velho Eu não tenho ideia Do que o André tá fazendo, tá ligado Se o pai dele se desligou, então É, né O nome do time era Por conta do tio dele, etc Deve ter feito o legado dele E se desligou Não sei Mas assim, era uma doideira, cara Porque como você falou Assim, dessa época Foram bons momentos Mas na época que você falou Que você tava na cage lá Mano, é isso mesmo Que o TT falou, mano A gente ia A gente frequentava lá A casa dele A GH No tatuapé Só que morava os donos Junto com o time, mano Aí tipo Tá lá o time treinando Aí entrava a mulherada lá Os caras não se concentrava Mano, você não tinha paz Né Essa que é a real Aí tá falando dos coreanos Os coreanos Mano Todo coreano que vem pra cá Com o tempo Ele vai piorar É, pô É que o Brasil é muito bom Fazer coisa errada, né Entre aspas Sai do eixo Mas acho que até Por conta da cultura Cultura, jogabilidade Pô, eles começam a ver que Caralho, a galera Não leva a sério Que nem os coreanos levam Tá ligado? A vida no geral É Não só o jogo E tipo É um bagulho que É passando o tempo O cara vai querer Começar a jogar menos Só do que Vai levar menos a sério também Vai querer aproveitar Mais a vida Falar, meu Se eu jogar só 80% Eu ainda tô bom aqui Esses caras aí Tão indo Num puteirinha ali Isso parece ser legal, hein É, inclusive Eu tive presente Inclusive eu tive presente Quando Suni e Winged foram Eu também estava presente Eu também Eu também estava presente Ah, vou te planar essa porra Vai te planar Eles estão na Coreia Vai vir jogar em algum lugar Suni e Winged Então vai lá Foram um puteiro O meu amigo desceu Já pediu outra Já pediu outra Os coreanos insaciáveis Corando faminto, cara Parecia o Kha'Zix Pulou de uma e já foi E quem curtia era o Suno Era o Suno O menorzinho Que era o Suno Que era embaçado O Suno era putanheiro, cara Eles caras tinham carteirinha de escândalo O Winged pra mim era o mais da hora O Winged era muito da hora O Winged era doido Ele usava meu boné Ele usava meu boné O Suno também usava o boné do Jorno Ele usava o boné Botava Bota Bota esse boné nessa É que eu não Os caras com o Kha'Zix tocando a live Tentei botar o boné Os caras jogavam o Kha'Zix tocando a live Respeita, bota o respeito Bota esse bonézinho aí Como que eu não quero nada Tá ficando mó style, moleque Agora vai, vai, vai Você vai bombar mais no escândalo Você vai chegar com o seu boné no escândalo Aí o bagulho fica louco A gente tem um rolê O Winged saiu com o boné E ele era muito troll, cara Ele era O Winged, ele falava Ele mesmo zoava Milongay Lembra quem fala Milongay Mucabeado Falou um monte de vezes Mucabeado Ele era trollzão Milongay Ele falava Milongay Ele era muito foda A galera é a loucura no Milongay Porque aquele ele ia beber de Coca O que? Deixava a Coca do olhinho Do lado do PC Ficava bebendo E não engorda, né? Os caras, né? Nossa Que porra de corpo é esse E era Coca e cigarro A todo segundo Nossa, cigarro, esse maluco Imagina o dente Imagina o bafo Porra, mano Que isso? Coca e cigarro O que o Winged gostava de Coca e cigarro O Suno gostava de xereca na zona, né? Que loucura, cara Ih, mas era Era maluco Ele ficava assim, ó Não podia Ele ficava todo Todo assanhado Como é que ele ficava lá no escândalo? Tá entendendo Aí você não Não concorda que essa é uma parada que vai tirando o foco do player? Ah, tira muito O cara tá ali Porra, jogando a solo aqui em casa A cabeça tá onde? Ali no escândalo É doideiro, é doideiro É uma mão no LOL Tá no escândalo É, uma mão na pata de camelo Outra no mouse Uma mão no mouse Outra no carinho Aí é complicado Mas foi uma experiência maneira Foi Aquele time era absurdo, né, mano? Só que vocês não ganharam Primeiro absurdo A gente perdeu pro time do... Fortaleza Perdeu pra Cabum Minerva de grande Foi bizarro Caralho Nosso time era muito bom Nosso time era muito bom O time não tinha como perder E vocês perderam, cara Não tinha como Sou coreano Ou os caras começam a jogar mal O tilt, né? Aí tiltaram Essa vez foi o momento do tilt Aí perdemos, né? Quando tilt Não tem o que fazer, mano Não foi aquela entregada do Milo no top, não Nessa vez aí Não, não Isso daí foi em 2014, mano Tipo, mano Os caras tinham tudo pra ganhar Pra não jogar em Fortaleza O CBLO era bem legal, velho Ele rodava tudo Foi pra Fortaleza O Wing jogou muito mal, pô, essa série E... Pô, ele acabava com jogos É, ele carregava É, o cara jogava muito É, ele era muito pico Ele, pô Ele tava muito assim O Revolta fala que ele foi o grande tutor Pra ele foi o... Pra mim ele foi coreano mais importante, assim Caralho Pro cenário, com certeza, mano O que ele ensinou pro jungle brasileiro Foi bizarro Porque... Pô, já vieram muitos coreanos aqui Mas ele foi o único que chegou E botou o pau na mesa e falou Vamos jogar LOL Tá ligado? Ele... Mano, ele amassava os jogos, mano Ele pegou o top 1 BR Tipo, em menos de um mês Muito rápido, muito rápido Ele entrou aqui no servidor brasileiro Em menos de um mês Ele pegou o top 1 BR, velho Ele era bizarro Eu lembro que era o shiny Eu lembro que era o shiny que era o top 1 na época Daí os caras só amassaram o shiny, velho O shiny ficava nele de ano O nosso cara chegou rapidinho E amassou o shiny de tal maneira Que não tinha o que fazer, né, mano? Mas foi o que o TT falou, mano Acho que... Como você... Não dá pra viver só na farra, né, velho? Também Não é questão de fácil Você falou que os caras também Deu uma tiltada ali na final Sim Mas por que os coreanos tiltam na final? É o público? Qual que é a parada? Muita parada É muita coisa junta Tipo... Eles são todos tímidos Eu acho que já tem a pressão Dele ser... Dele ser um coreano no Brasil Então na cabeça dele já é Caralho Eu tenho que ser o melhor Tá ligado? Cobrança Já tem isso Já tem essa cobrança Tem a questão do público também Acho que ele é pesado O cara tá fora da casa dele, meu A pressão tipo... Pô, já... É o trabalho do cara O cara tá longe da casa dele Vem pra perder, velho Tem que render, mano Eu acho que esse é o principal É essa pressão em cima deles E se acontece alguma coisa ali Fora do comum Já é um bagulho insta Tem ninguém da família Pra conversar próximo, né? Já é um bagulho instantâneo Tanto que, pô, com o Shrimp Ele já pediu pra jogar do meu lado No final A gente teve que trocar de lugar Flamengo, né? É É foda Caralho Já entra num jogo assim Já entra num jogo assim O cara pedindo pra trocar de lugar Nossa O Shrimp é o que? Ele era top, né, velho? O Shrimp é o Django, pô É o Django E ele pediu... O Shrimp pra mim é o melhor Django Que já teve no Brasil Tipo, é porque o Wing Na época ele era muito superior Porque o Django do Brasil Era muito ruim Comparado a ele, tá ligado? Mas se for colocar assim No papel, eu acho que o Shrimp Foi o melhor E tipo, na final Ele pegou e pediu pra trocar com o Lucy Que era o Lucy, né? Era o Shrimp e o Lucy Pô, vale o Duda Vale o Duda, que é isso? Vale o Duda Não, trocou com o Mid, né? Eu que sentei no meio Você que sentou no meio? Caraca, mano Pra ficar do lado dele Pra reger o time, né, mano? É doideira Só que não deu muito certo, né? A gente acabou perdendo ainda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não